Deixa eu conferir minha lista pra mim não esquecer nada. Potinho de lixia, pão integral, peito de peru, potinho de caviar, peito de frango diet, pãozinhos integrais, curry, adoçante, barrinhas de cereais. Já tava esquecendo. Mãe, posso pegar uma Nutella? Pode sim, filha. Qual das duas Nutella eu pego? A grande ou a pequena? Pegue o pote grande. Mãe, posso pegar passatempo? Pode, minha rainha. Mãe, posso pegar cookies? Pode, pode sim, minha princesa. Pegue o que você quiser. Mãe, traz o carrinho até aqui pra mim colocar dentro, senão vai cair tudo no chão. Então eu vou pegar mais coisa ainda. Acho que eu vou pegar chocolate. Bom, deixa eu conferir minha listinha, porque hoje eu vim prevenida pro mercado. Coloquei tudo na lista, a quantidade certinha, pra não ter erro de voltar pra casa esquecendo alguma coisa. Deixa eu ver aqui. 500 gramas de motandela, uma caixinha de leite, 12 ovos, 500 gramas de salsicha, danone da promoção, um pacotinho de feijão. Nossa, mas feijão tá caro. 1 óleo e 5 pão francês. Bom, certinho. Agora eu volto pra casa com tudo certinho. Bom, tipo uma cestinha. Pô, velho, Nutella. O pote pequeno tá em promoção, velho. 7,80. Vou ver se minha mãe compra pra mim experimentar. Mãe, comprei esse potinho de Nutella pra mim experimentar. Tá na promoção, 7,80. Imagina que eu vou levar isso daí, 7,80, 7,80 é promoção, coisa nenhuma. Põe isso no lugar, não vai levar não. Pô, mãe, compra isso só pra me adoçar minha boca. Faz mó tempão que eu não como nada doce. Adoçar a boca. Em casa tem açúcar. É só pegar uma colherzinha de açúcar e pôr na boca que adoça. É uma delícia. Hum, vá, devolver só Nutella no lugar. Vá, 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 vá. Hum, sabia que ele ia falar isso. E o cookies, posso pegar um cookies? Mas será bem dito. Nada de cookie. Eu vou acabar te dando um croque pra você parar de ficar me pedindo as coisas dentro do supermercado. Falei pra você vir, mas não ficar pedindo nada pra mim. Hum. Então eu posso levar esse salgadinho aqui. Tá baratinho, 2,50. Nada disso. Com 2,50 você vai lá na casa de salgado e compra 5 coxinhas. Ainda dá pra encher a barriga, porque as coxinhas tá 50 centavos. Ó, você com 2,50 faz 5 coxinhas. Vai comer esse salgadinho aí que só tem zucor, garota. Vá, devolver isso na prateleira. Vá, que você já tá me irritando. Ah. O que que foi? Oxe, eu nem vou pedir, só tô olhando, ué. Nossa. Pode nem olhar mais as coisas. Que bonito esse tigre. Mãe, eu posso comprar esse suquinho, 50 centavos. 50 centavos esse suco aí? Pode levar sim. Vai lá e aproveita e pega mais 5 pra gente levar, que tá muito barato. É uma delícia esse suco. Pega um de cada sabor, viu? É rapidinho. Filha, vem. Já pegou todas as suas guloseimas? Então vem, que a mãe vai passar no caixa. Kinder ovo? Moça, tem Kinder ovo aqui? Tem, tem Kinder ovo. Vem, aqui você pega. E não adianta ficar com cara feia pra mim não, hein? Lá em casa a gente conversa. É só o que faltava. Olha o seu tamanho, amor. Toma desse tamanho. Vai, me dá esse suco logo aqui pra me pagar. Forma de pagamento? Não, não vai ser débito hoje não. Hoje eu vou pagar com o Pix. Por favor, passa o Pix no supermercado pra mim. Filha, você pegou mais coisa, mas a mãe acabou de pagar com o Pix. Tá bom, eu pago em dinheiro. Não tem problema, moça. Pode passar, eu vou pagar esse em dinheiro, tá bom? Forma de pagamento, moça. Eu vou pagar um pouco em dinheiro e o restante no meu cartão de alimentação. Tá certinho aqui. Traga logo esse suco pra me passar. Se eu me irritar, nem esse suco eu vou levar. Oi, mãe, não tinha o patê que a senhora pediu de caviar. Tô levando de atum light, serve? Tá bom, vou levar esse daqui mesmo. Mãe, eu posso aproveitar o cartão e já pegar umas coisinhas pra mim? Tá bom, então. Obrigado, beijo. Mãe, eu já comprei o meioquinho de linguiça que a senhora pediu. Eu posso pegar o troco pra comprar umas coisinhas aqui pra mim? Beleza, obrigado, eu vou comprar. Uau, com a minha mãe da Boazinha, deixa eu pegar o troco. Bom, vou comprar o quê? Deixa eu pensar. Bom, deixa eu ver se eu peguei tudo. Sucrilhos, Coca-Cola, cookies. Hum, amo cookies. Hum, traquinas. Passatempo. Nossa, um passatempo de cookies e novidade, né? Tem mais um bis. Hum, bis de óleo, que delícia. Tem mais, vou ter que pegar um carrinho maior. Fili. Hum. Hum. Bom, peguei um pacotinho de biscoito, uma gelatina, um pacote de tapioca. Hum, tapioca com manteiga, não tem pra ninguém. E como sempre, um miojo, né? Não pode faltar um miojinho. Bastante caldo. Bom, agora bora pro caixa. Tomar aqui o troco da linguiça, dei pra pagar essas coisinhas aqui que eu peguei pra mim. Aproveitar que minha mãe deixou eu pegar, né? Ela tá muito boazinha pro meu gosto. Bora lá. Boa tarde, qual a forma de pagamento? Olá, boa tarde, moça. Você passa pra mim? Vou passar tudo no débito, tá? Ops, caiu meu fine. Só mais um minutinho, moça. Ai, vou pegar um docinho desse aqui de olho pra experimentar. O patê da minha mãe. Já tava esquecendo de chegar em casa sem esse patê. Hum, minha mãe me engole viva. Pode passar pra mim, por favor. Deu 250 reais. Ok, e você passa pra mim no débito? Olá. Boa tarde, moça. Você passa pra mim? Suas compras deu 52 reais. Nossa, tudo isso? Tira o miojo pra mim? Ok, tirando o miojo. 49,80. Nossa, ainda tudo isso? Tá louco. É, tira a gelatina pra mim, pra mim ver quanto vai ficar. Não, 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 não. 48 reais. Nossa, tudo isso ainda, moça? Tira a massa de tapioca aí pra mim ver quanto vai ficar. 46 reais. Ah, tira esse pacote de biscoito, então, pra ver quanto vai ficar. Ah, não, não, não. 45 reais. Ah, tira o refri também. 43 reais. Toma aqui. Caraca, velho, que linguiça cara da pinga. Não vai sobrar nada de troco pra mim. Que raiva, velho. Que nem um miojinho. Esse é o troco. 5 centavos. 5 centavos de troco. Dá pra comprar nem uma bala. Não, 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 não. Olá. Olá, boa tarde. Por gentileza, moça, você pode deixar essa senhora passar na sua frente, porque ela já é idosa? Ah, claro, pode passar sim. Obrigada, minha filha, por ter deixado eu passar. De nada, tchau. Agora vai, né? Moça, por gentileza, você pode deixar essa moça passar na sua frente, porque ela tá com criança de colo, por favor? Claro, pode passar sim. Moça, por gentileza, você pode deixar passar na sua frente essa moça ali, porque ela está gestante? Pode, pode passar sim. Ah, eu devo ter cara de tonta mesmo. 3 pessoas já passou. Boa tarde, moça. Você teria interesse de fazer o nosso cartão de supermercado? 12 vezes, sem juros, sem anuidade. E a primeira fatura chega daqui a 60 dias ainda, fazendo compras e utilizando o cartão hoje. Não, não quero fazer o cartão do mercado. Muito obrigada, não quero. Ok, moça, levando 3 bolachas dessa aí que você está na mão, uma sai pela metade do preço. Você não gostaria de aderir à promoção? Não, moça, eu vou levar só essa bolacha mesmo, não precisa. Ok, então, qual a forma de pagamento? Cartão, pix, aproximação? Não, não, eu vou pagar em dinheiro mesmo. Tem CPF na nota? Não, não precisa CPF na nota. Ai, passei mil vezes a sua água. Só um minuto que eu vou chamar o fiscal para cancelar, tá? Fiscal, cancela aqui. Moça, eu estou com um pouquinho de pressa, moça. Será que o fiscal vai demorar muito para vir? Moça, sinto muito, eu tenho que aguardar o fiscal. Vem para poder cancelar, eu não posso cancelar sem o fiscal. Hum, produto não cadastrado. Moça, aguarda só um minuto, porque eu vou ter que chamar um funcionário para ir ver o preço, porque o produto não está cadastrado. Está cadastrado, mas lá está 2,99. Moça, mas eu tenho que mandar um funcionário ver o preço. Eu não posso confiar na palavra da senhora. Aguarda aí uns 10 a 20 minutos. Fiscal, produto não cadastrado. Pede para alguém ir lá ver o preço para cadastrar. Nossa, eu estou atrasada para ir trabalhar. Moça, aguarda só um minutinho que eu vou fazer uma retirada do caixa, tá? Fiscal, retirada. Haja paciência. Que nervoso. Deu R$ 82,50. Você pode cobrar daqui? Vamos, garota do FBI, eu estou com pressa. Olha logo esse dinheiro, me dá o troco. Eu preciso ir embora. Estou indo trabalhar. Tem 20 centavos para facilitar o troco? Moça, aguarda só um minutinho que vai acontecer a troca de operadora, tá? E vamos ter que contar o dinheiro da gaveta, enfim. É uns 10 minutinhos. Se você quiser passar em outro caixa ou se você quiser aguardar, 10 minutinhos. Não, ela está de brincadeira. Só pode. Olá, você pode passar rapidinho porque eu estou atrasada. Estou um pouquinho de pressa. Minha querida, eu não quero atrapalhar o seu soninho da tarde, mas por favor, passa a minha compra rapidinho. Estou super atrasada, eu preciso ir trabalhar. Acorda só um pouquinho, depois você volta a dormir, por favor. Haja paciência. Para que eu fui sair de casa hoje? Tchau, tchau. Tchau, tchau.